Queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos envolva, nos abençoe, nos contamine com as vibrações dos Espíritos bons que representam-no junto a nós, criaturas humanas, particularmente aqueles que nos encontramos encarnados e notadamente os Espíritos bons desta casa. Os estudiosos da religião, os melhores autores que estudam a tradição religiosa, a filosofia da religião, costumam afirmar que existem quatro pontos, quatro elementos fundamentais presentes em qualquer tradição religiosa que o nosso olhar se debruce para avaliar. Qualquer tradição religiosa, qualquer proposta espiritualista de qualquer época da humanidade sempre terá esses quatro pontos fundamentais dentro, claro, da sua perspectiva, dentro, claro, da sua roupagem, caracterizado com a sua linguagem, envolvido com as suas características, com as suas cores, com as suas configurações. Mas nenhum sistema religioso ou espiritualista consegue fugir desses quatro pilares fundamentais. E, aliás, se nós falamos isso em relação à tradição religiosa, podemos dizer que é a própria história da civilização humana, ou mesmo antes da chamada civilização. Porque, por mais que o nosso olhar percorra a história humana, nós vamos sempre encontrar as culturas humanas recheadas de tradição religiosa. Não há nenhuma cultura na Terra que esteve na Terra, que passou pela Terra, que não esteve permeada de elementos religiosos importantes. elementos espirituais de significado. Não há nenhuma proposta, nenhuma cultura, mesmo aquelas que se propuseram a tentar estabelecer uma nação materialista, um paradigma materialista, como foi o caso da cortina de ferro do comunismo soviético de Stalin, e outras tentativas, nunca houve, necessariamente, obrigatoriamente, de maneira absoluta, uma cultura que não fosse permeada de signos, de símbolos religiosos. Esses quatro pontos fundamentais são conhecidos de todos nós, e que aparecem de forma variada, de maneira a sua apresentação ser distinta, mas cuja essência é a mesma. O primeiro deles é a ideia de que há uma origem para todas as coisas. Que tudo do universo surgiu de um princípio criador, que formatou aquilo que existe. Esse elemento, que a tradição religiosa chama de Deus, Alá, Jeová, consciência cósmica, natureza da natureza, e assim por diante, a verdade é que sempre houve a ideia de que há um princípio original que estruturou a vida, um princípio criador de tudo, ou, no caso do pensamento religioso ancestral politeísta, vários deuses, várias forças, ainda assim, tendo sempre uma delas sendo responsável pela origem de tudo, pela formatação de tudo, aquilo que os gregos chamavam de o Deus sem nome. O segundo elemento da tradição religiosa importante é aquele que diz respeito à imortalidade. É aquele que fala que existe alguma coisa que vai além da matéria, da chamada matéria física, da matéria densa, do corpo, que nós somos algo além do corpo de carne, que há uma metafísica, portanto, alguma coisa além do físico, que há alguma coisa que está além da experiência material. Essa ideia, essa noção, que genericamente falando, a gente chama de imortalidade da alma, as religiões se divergem em torno de como isso ocorre, ou quais são essas características, mas todas elas defendem esse princípio, essa ideia. E se a gente for pesquisar, nas várias tradições, nenhuma delas é igual, mas todas elas têm esse ponto como fundamento principal. Dos egípcios aos hinduístas, dos gregos aos romanos, dos judeus da antiga Palestina, aos cristãos da Idade Média, vemos sempre essa ideia de que há alguma coisa além da vida física, alguma coisa espiritual, alguma coisa que está além do corpo, porque o mundo não pode ser apenas o empírico, o experimentalmente visível, aquilo que fere os sentidos limitados e grosseiros da percepção humana, deve haver algo para além da experiência imediata da experiência material. O terceiro elemento diz respeito a um código de conduta. Todos os sistemas religiosos e espiritualistas falam de um código de conduta adequado, ideal, que o discípulo, que o adepto deve seguir, deve adotar para encontrar plenitude, para alcançar a sua felicidade, para alcançar a sua transcendência. Cada religião estabeleceu um tipo de código de conduta. Cada uma delas apresentou uma lista de itens com os quais a criatura deveria abraçar, os quais a criatura deveria seguir e que deveria ser referência máxima para a vida. É óbvio que alguns desses códigos foram naturalmente expressões muito humanas da época, do contexto histórico, listas morais de etiqueta, de trato social, de como a pessoa deve se vestir, de como a pessoa deve se comportar, de como a pessoa deve falar, o que é que a pessoa deve comer, como a pessoa deve se dirigir ao outro, uma série de procedimentos que as religiões estabeleceram como princípios moralistas para que o seu crente, aquele que seria o seu adepto, o seu simpatizante pudesse seguir. Algumas outras propostas eram mais abrangentes, eram mais cósmicas, eram menos circunscritas à vida cotidiana e mais princípios éticos norteadores. Mas a verdade é que nenhuma tradição espiritualista escapa de um código de conduta, de um princípio ético-moral, de um princípio moralista, que os indivíduos devem segui-lo como normativa de conduta. E o último item, o último pilar, diz respeito à noção de uma justiça além da justiça humana, algo que transcende a vida material também, mas algo que nos aguarda como compensação para os atos que foram praticados, os bons com méritos e compensações positivas e os equivocados com compensações negativas ou com necessidade de corrigenda, de reparação. Mas a verdade é que todas as tradições espirituais falam de uma justiça futura, de algo que nos aguarda de um encontro com juízo e assim por diante, cada uma delas estabelecendo um tipo de julgamento divino, de avaliação divina, um encontro com a consciência, um encontro com elementos espirituais, com divindades. Todas elas falam de uma justiça divina, de uma compensação, de méritos e deméritos para o tipo de vida, para o estilo de vida que a criatura deve adotar no mundo, como resultado inevitável das suas escolhas, do uso do seu livre-arbítrio, das suas decisões, afetando portanto a sua futura vida espiritual. Esses quatro pilares sempre estiveram, portanto, na cabeça dos fundadores de religião e dos pensadores de todas as teologias da Terra. As tradições espirituais, portanto, sempre se fundamentaram nesses quatro pilares básicos da doutrina religiosa. E é assim que, ao longo dos tempos, encontraremos esses quatro elementos organizados de maneira cada vez mais diferente, ao longo das épocas, esses quatro elementos aparecem de forma distinta, de forma variada, vão se modificando com o tempo, porque a noção que o ser humano faz do divino também amadurece, existe uma evolução, um desenvolvimento do senso religioso, da sensibilidade a respeito do divino, que nos acompanha desde as manifestações mais primitivas da fitolatria ou da litolatria, o culto da pedra, o culto dos vegetais, os sacrifícios de animais em oferenda às divindades, o sacrifício de seres humanos, mataram a vida para a própria vida ser poupada, as guerras que se estabelecem com um sentimento espiritual ou de adoração inconsciente, matar o clã alheio, assassinar a outra tribo e oferecer aos deuses para que os deuses tenham as suas vidas poupadas e as guerras parecem, em boa parte, ter surgido também graças a esse pensamento místico, religioso, esse princípio do sentimento espiritual que ainda era, nascia, nascia no medo, no temor e no instinto de proteção, no instinto de conservação da vida diante das forças da natureza que cercava o ser humano e que ele ainda não conseguia entender pela falta de logicação cerebral, pela falta de raciocínio lúcido, coerente, ele era mais instinto do que razão e o medo predominava no seu mundo íntimo. Mas, foi no século XIX, quando o Livro dos Espíritos foi publicado, que essas questões mereceriam uma abordagem muito diferente. foi quando a obra, o Livro dos Espíritos, chega em 1857, na sua primeira edição, e a partir da terceira edição, refundida e reelaborada, que é a edição que a gente conhece hoje, através do acréscimo de algumas partes, o Livro dos Espíritos é apresentado à cultura mundial, por Allan Kardec, abordando esses princípios básicos de todas as tradições filosóficas e religiosas da história humana, para extrair a essência fundamental de todos os princípios, aquilo que era recorrente, aquilo que era essencial, aquilo que predominava para além de um tempo histórico, aquilo que permanecia constante, para além das superstições, das crendices, dos fanatismos, dos equívocos, dos preconceitos, aquilo que permanecia como atemporal. E quando a obra, o Livro dos Espíritos, é apresentada 18 de abril de 1857, na Galeria Balier, Galeria d'Orléans, na Balier francesa, naquela livraria, a famosa livraria do Sr. Edanty, o Sr. Edanty, que havia lido a obra, mas morreu antes da obra ser publicada, porque era amigo do professor Allan Kardec, e prometeu publicá-la à sua esposa e, portanto, viúva, assumindo a gestão da livraria, aquela livraria famosa, que havia publicado o Henri de Balzac, Vitor Hugo, Alexander de Mar, e tantos e tantos outros autores consagrados da literatura mundial. Ela recebe a obra, Melania Danty, e se interessa pela obra, embora o seu filho mais velho insistentemente recomendava que ela esquecesse o projeto de publicar uma obra com aquele nome, o Livro dos Espíritos, porque soava mal na capital do mundo cultural da época, Paris, capital francesa, mas era a capital cultural do mundo na época, era o centro de grande cultura para o mundo, era onde as ideias surgiam com muita facilidade, os grandes pensadores, as grandes produções culturais estavam concentradas em Paris, e naquela época, de grande materialismo, de grande niilismo, de uma série de paradigmas em cima de teorias céticas, de pensamentos negativistas, ateus, soava mal publicar numa livraria tão conhecida uma obra com o nome O Livro dos Espíritos. Pegava mal. Mas a senhora Danty resolveu ler a obra antes, e ficou tão empolgada, que no dia 17 de abril de 1857, narra Silvino Canuto de Abreu, na obra O Livro dos Espíritos e sua tradição histórica, enviou a Saint-Germain d'Eauley, 500 quilômetros mais ou menos, a oeste de Paris, onde ela tinha uma gráfica para imprimir a obra, cerca de 500 exemplares, que deveria chegar no dia seguinte, pela manhã, às 11 horas, os primeiros exemplares, para que ela pudesse colocar nas prateleiras principais da sua livraria. Ela ficou tão emocionada que escreveu para a impressora, para a gráfica, tres urgente, urgentíssimo, muito urgente. E enviou o professor Rivaio, homem de ciência, pedagogo francês, acostumado às letras e à cultura educacional, homem que na infância havia sido educado por um casal de católicos, magistrados franceses. E mais tarde, na juventude, na pré-adolescência, mais ou menos, foi encaminhado para ser educado por um educador protestante, na Suíça, em Iverdum, no castelo de Pestalozzi. Henrique Pestalozzi, que representava os ideais novos da educação na época, uma educação mais humanitária, uma educação que não considerava a criança um adulto miniaturizado, mas um ser humano em formação. É ali que ele também se apropria do pensamento pestaloziano, que era profundamente religioso também, conhece as duas doutrinas dominantes na época, torna-se um livre pensador, livre pensador é a expressão, que se utilizava para um homem de intelecto, de cultura, e que não necessariamente era ateu, mas não se preocupava tanto com as questões espirituais diante da religião, que se apresentava na época a algumas propostas religiosas que eram insuficientes para um homem de grande gabarito intelectual. O professor Rivaio se recordava que antes de chegar naquele momento, 17 de abril de 1857, na véspera da publicação da obra, que receberia o nome O Livro dos Espíritos, que ele tinha dificuldade até mesmo de conciliar o sono pela ansiedade, uma ansiedade normal, uma expectativa normal dos grandes homens e mulheres, de ver a obra coroada e vir a público, ele se recordava de quando já é educador, já é um homem de ciência, um homem conhecido, um homem que tinha publicado uma tese de doutorado pela Sociedade Científica de Arras e ganhou um prêmio, sendo aprovado com alta honra, esse homem que criou dois institutos para educar crianças francesas nos métodos de Pestalozzi, adolescentes e crianças, aliás, esse homem que fez a primeira gramática de conjugação dos verbos irregulares da língua francesa, que traduziu algumas obras como de Fenelon, do francês, para o alemão, poliglota, sabia falar cinco línguas além do próprio francês, esse homem extraordinário, que tinha respeitabilidade na cultura mundial, começa a ouvir falar daquilo que Arthur Conan Doyle, o famoso escritor, autor da obra Sherlock Holmes, que era mais ou menos contemporâneo dele, escreveu sobre um fenômeno que tomava conta da Europa inteira, que segundo o que se diz, deveria ter chegado em 1848, em Nova York, nos Estados Unidos, quando começaram aqueles raps, noises, barulhos, pancadas, os fenômenos retumbantes, e que mais tarde chegaram na Europa e Arthur Conan Doyle deu o nome de invasão organizada. Quando fenômenos retumbantes começaram a chamar a atenção, fenômenos físicos, que ficam conhecidos mais tarde como o de Poltergeist, fenômenos que procuravam chocar e chamar a atenção da comunidade para aquele tipo de orbe, aquela tipo de situação, os grandes sensitivos eram examinados como Slade, os irmãos Devenport, Elizabeth de Perranz, Eusapa Paladino, Daniel Douglas Holme e tantos, tantos outros que eram investigados por pesquisadores de alta intelectualidade. O próprio Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina de 1913, considerado ainda nessa época, século XIX, um dos pais da fisiologia moderna, examina uma série de paranormais e fica deslumbrado com os fenômenos que eles provocavam. Aqueles fenômenos estavam perturbando a Europa. O professor Rivail ouviu falar fenômenos que ficaram conhecidos em Paris como as mesagerantes ou as mesas falantes, les tablas tornantes. E assim, ele foi convidado para participar de uma reunião na casa de uma senhora, uma senhora famosa que dava saraus em Paris, a senhora Plenemaison, e ali ele começou a visualizar aqueles fenômenos que a princípio ele considerava irracionais, ilógicos, mais tarde ele começou a elaborar a teoria do magnetismo e da eletricidade. A eletricidade estava sendo descoberta e não se sabia muito bem o que aquela eletricidade poderia fazer. De repente mover objetos, de repente produzir barulhos. Mas quando as respostas que aquelas mesas davam eram respostas coerentes, algumas das quais estava acima da capacidade intelectual das pessoas presentes, outras eram apresentadas em idioma que as pessoas não conheciam, o professor Rivail começa a investigar com uma curácia maior. E em uma das suas obras está dito o seu diálogo que diz, isso daí é bem diferente. Não posso crer que uma mesa ou uma cadeira tenha cérebros para raciocinar, tenha nervos para pensar. Isso daí não é lógico, não é coerente pensar dessa forma. Porque todo efeito inteligente de uma causa inteligente provém. Pega 50 quadernos aproximadamente, segundo alguns 55 cadernos, começa a anotar as questões que ele faria aquela mesa ou aquela cadeira. As pessoas colocavam as mãos em cima e a mesa começava a apresentar barulhos. E através de um código, tantas vezes a batida é feita, a quantidade correspondente na ordem da letra do alfabeto. Mais tarde, as perguntas davam sim ou não, para que a mesa pudesse responder sim ou não. Mais tarde, se utilizou um lápis para colocar em uma prancheta e em vez de movimentar a mesa ou bater a mesa, a força movimentava o lápis e escrevia. Mais tarde, ele percebeu que esse fenômeno poderia evoluir. Constatou que normalmente esses fenômenos acontecem porque havia alguma pessoa com sensibilidade presente e a mesma energia que a pessoa doava para aquela força movimentar o objeto, ele poderia pegar o lápis na mão e doar aquela força para escrever de uma maneira mecânica através da sua própria estrutura psicofísica, surgindo aí a escrita indireta ou psicografia. E mais tarde, a média de unidade falante, chamada hoje como psicofonia, o fenômeno foi evoluindo e antes de ele concluir a obra, obra que ele fazia as perguntas fantásticas, a síntese do conhecimento universal, da filosofia, da antropologia, da sociologia, da religião, a obra que seria chamada O Livro dos Espíritos, um amigo espiritual seu se comunica através de uma médium, se intitulando Zéfiro ou Zé para alguns, e que saúda-o como se fosse um chefe de uma seita religiosa. Ele acha aquilo muito engraçado, os acompanhantes da reunião também acham muito engraçado. E Zéfiro diz, você ria porque você não lembra, nós somos amigos e temos ao longo dos séculos reencarnados juntos. Sou teu amigo. Desde o século segundo antes de Cristo, nas Gálias, aqui mesmo nessa região, quando era Gálias, as Gálias de Júlio César, quando Júlio César invadia o Império Romano, nós éramos celtas. Estávamos envolvidos entre os druidas e tu eras o nosso líder religioso, tu eras o nosso sacerdote. Os celtas, aliás, os druidas em especial, que eram a comunidade religiosa da comunidade celta, praticavam o vegetarianismo, eram celibatários, eram reencarnacionistas, e pregavam a fraternidade. E Zéfiro diz, tu te chamavas, naquela época, Allan Kardec. Então, ele se apropria do nome Allan Kardec e coloca no título, porque era necessário ter um autor para a obra, ele coloca o nome Allan Kardec, para que o seu nome, que era conhecido, não ficasse em evidência e atrelado à obra, obra essa que ele reconhecia não ser sua, e ele foi o organizador. Não é verdade essa informação aqui para nós. Ele teve muito mais mérito do que apenas organizar, mas ele procurava se apagar ao máximo para que o conteúdo espiritual viesse. Ele vai dizer, em uma das suas páginas, se os espíritos são as almas dos homens que viveram na Terra, o mundo espiritual é uma população, a semelhança da população humana, a população heterogênea. Há espíritos muito sábios e há espíritos que não sabem mais do que muitos de nós. Porque a humanidade corporal é heterogênea. Ao viajar pela morte para o mundo espiritual, continua heterogênea porque a morte não muda as pessoas. E é assim que ele começa a travar diálogos que ninguém se preocupava em travar. As pessoas se divertiam. Há uma obra de Tolstói, se não me engano, Ana Karenina, que fala em um diálogo de duas personagens que não tinha nada para fazer. Veja como era a mentalidade da época. Não tinha nada para fazer. Uma virou para a outra e disse assim, você não tem nada para fazer não? Vamos participar de uma sessão de mesa gerante? Era esse o divertimento. Kardec se preocupou em entender o mecanismo do fenômeno, o que estava por detrás daquela manifestação. E quando ele pergunta pela primeira vez na casa da senhora Plenemaison, aquela senhora que recebia grandes pessoas em Paris, inclusive o próprio Napoleão III, sobrinho do imperador Napoleão I, ele, ela, ele, aliás, com ela, faz a pergunta primeira, mais ou menos assim a mesa, és tu quem fala? E a mesa respondeu, não, somos nós os espíritos. E ele achou a resposta curiosa. E a partir daí, o diálogo que estabelecesse. Eu falei no começo da nossa exposição que toda tradição religiosa tem quatro fundamentos, quatro pilares fundamentais. Quando você pega o livro dos espíritos e abre a obra, você vê que ele está dividido em quatro partes. A primeira parte, Deus e as causas primárias, os elementos gerais do universo, onde se fala sobre Deus, sobre a origem do universo, sobre o princípio das coisas, os elementos básicos que formatam o cosmo. Dessa obra, ou melhor, dessa parte, Deus e as causas primárias, surgiria a obra A Gênese, que é o último trabalho dele, em termos de livro, de obras, a respeito da origem do universo, a respeito do princípio das coisas, onde ele desenvolve e aprofunda essas questões que estão na primeira parte. A segunda parte do livro dos espíritos chama-se o mundo espírita, ou o mundo espiritual, que fala da interação dos espíritos com os homens, com os seres humanos, com os encarnados. Fala sobre a imortalidade da alma, sobre os elementos espirituais, o mundo espiritual, o segundo pilar básico de toda a doutrina religiosa. A terceira parte do livro dos espíritos chama-se das leis morais, onde ele vai falar sobre um código de conduta, só que um código de conduta ético, cósmico, um código que não está escrito em lugar nenhum, porque está em nossa consciência, um código que não entra em particularidades da sua vida privada, esclarece o que é melhor para você, deixando você livre para poder aplicar na sua vida, sem exigir particularidades de você, ilumina sem impor e dá responsabilidade ao homem para agir de acordo com esse código cósmico, essas leis morais, como ele colocou. Dessa parte, surgiria o Evangelho segundo o Espiritismo, porque na própria parte das leis morais, os espíritos disseram a Kardec que, de todas as propostas espirituais da Terra, apresentada por Jesus, a sua doutrina é o reflexo mais perfeito da lei moral, da lei de Deus. E é por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo é o desdobramento das leis morais. Por quê? Porque é o Espírito mais perfeito, que ensinou a moral mais perfeita e que é o reflexo da lei divina. E a última parte do Livro dos Espíritos, a quarta parte, se chama Das Esperanças e Consolações, onde ele vai falar sobre compensações, méritos e deméritos, penas e gozos futuros, penas e gozos terrenos, fala sobre a justiça divina. Dessa parte, sairia o céu e o inferno. A justiça divina segundo o Espiritismo. Uma obra, 1019 perguntas, quatro partes, cada uma delas daria origem a uma outra obra que complementaria o Pentateuco, que é os cinco livros que compõem a codificação da doutrina espírita, a codificação kardeciana. O Livro dos Espíritos e as obras seguintes foram calcadas em dois métodos básicos de Allan Kardec. Dois métodos fundamentais, dois métodos que são inatacáveis pelo rigor, pela lucidez que ele usou, que são os seguintes. O primeiro, o controle universal do ensino dos Espíritos. O que é que é isso? Controle universal do ensino dos Espíritos quer dizer que uma informação para fazer parte do Espiritismo, para ser um princípio, um princípio elementar do Espiritismo, essa informação só pode ser considerada quando ela chega a nós por diversos Espíritos, através de médiuns que não se conheçam, Espíritos diferentes, para confirmar que vem de uma única fonte, que não é a opinião isolada de um Espírito, mas é um consenso do mundo espiritual. Cada pergunta daquela que você lê no Livro dos Espíritos, ele fez várias vezes. Cada mensagem que você lê no Evangelho segundo o Espírito, você abre a mensagem lá, capítulo 10, Bem-aventurados e misericordiosos, né? Perdoar e para que Deus os perdoe. Aí tem lá uma mensagem de Espírito. Ele recebeu centenas de mensagens com esse tema. Ele vai dizer isso em uma das revistas Espíritos. Ele vai dizer, nós selecionamos por cada tema uma ou outra mensagem espiritual, porque se a gente colocasse todas as mensagens médiúnicas, ficaria exaustivo repetindo o mesmo tema. A gente selecionou aquelas que a gente julgou mais completa para abordar um tema. Então, quando você abre a obra do Evangelho segundo o Espiritismo, a obra Gênesis, a obra do Céu e o Inferno, que você levou um texto espiritual lá de Sócrates, de Erasto, de São Vicente de Paulo, de São Luís, de Santo Agostinho, os Espíritos luminosos que se comunicavam com ele, uma mensagem só sobre um tema, ele recebeu dezenas. E ele escolheu aquela que ele considerou a mais completa, a mais elaborada. Esse é o primeiro princípio que ele usou. Ou seja, não se trata de uma opinião pessoal. porque Maria José Antônio pode desencarnar e continuar tendo as suas crenças. O fato de eu desencarnar não me torna sábio. Chico Xavier dizia que a morte não muda ninguém. É mudança só de casa, sem mudar a pessoa. A pessoa muda de moradia, mas não muda suas concepções. Se eu tenho muitos equívocos e muitos preconceitos, eu vou desencarnar preconceituoso. Se eu estive muito arraigado em alguns conceitos, por exemplo, digamos que eu seja anti-reencarnação, eu desencarno. Kardec conversou com espíritos que não acreditavam na reencarnação. Estavam no mundo espiritual e não acreditavam na reencarnação. Achavam que a reencarnação não existe. Então, o fato do indivíduo estar desencarnado não quer dizer que o indivíduo sabe tudo. Então, ele teve esse bom senso de o controle universal, quando a informação mediúnica se repete. Quando o mesmo conteúdo chega através de diferentes médiuns. É a primeira coisa. E a segunda coisa é o bom senso. A senso-razão. Isso é, uma informação quando chega, passou pelo crivo da universalidade, agora a gente vai ver se tem coerência, tem lucidez, tem lógica, faz sentido, não faz sentido, ataca alguma coerência científica, é uma ideia estranha, uma ideia bizarra, uma ideia que não tem pé em cabeça. A senso-razão, o bom senso. Esses dois instrumentos foram básicos para a doutrina espírita, que ele diz que tem um aspecto científico, um aspecto filosófico e um aspecto ético-moral religioso. O aspecto científico é da experimentação, o método do intercâmbio do contato com o mundo espiritual. Aspecto filosófico são as explicações que chegam para nós a partir desse contato com o mundo espiritual, as ideias que chegam, os espíritos com seus relatos. E as consequências morais e éticas, ou religiosas, é a dimensão de tipo de vida, ou do estilo de vida que a criatura leva. Ora, Allan Kardec vai definir o Espiritismo como a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as suas relações com o mundo material. Essa foi a primeira definição que ele deu. E a outra, o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência, prática, consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que demanam dessas mesmas relações. Mais tarde, Allan Kardec vai dizer o seguinte, tem um texto dele em Revista Espírita, 1868, mês de outubro, se não me falo a memória, que tem um título chamado O Espiritismo é uma religião. E ele vai dizer o seguinte, que a princípio, quando ele elaborou a obra básica, estamos em um texto de 1868, portanto, já estamos quase no final da vida de Kardec. Kardec desencarna em 69. A princípio, ele escreve nesse texto, não definimos inicialmente o Espiritismo como religião. Explica por quê. Porque religião é uma palavra que tem vários sentidos. É uma palavra problemática. E ele vai dizer, no sentido sacerdotal, no sentido eclesiástico, no sentido tradicional, o Espiritismo não é uma religião. Por quê? Porque não tem conjunto de dogmas, não tem hierarquia, não tem ninguém que diz assim, não, ele é a autoridade para falar de Espiritismo, ele é a palavra de Deus na Terra, é a palavra dos Espíritos na Terra. Não tem ninguém que seja uma autoridade, todo mundo pode ir à fonte, todo mundo pode pesquisar a obra e ver lá, e acessar e ver o que a obra está dizendo. Não é monopólio de ninguém. Não tem um sacerdócio obrigatório, um sacerdócio organizado. Não tem um conjunto aí de paramento, de hierarquia, de ritual. Ritual aqui, quando a gente fala que Espiritismo não tem ritual, é importante dizer, não tem ritual no sentido litúrgico. O que isso quer dizer? Você tem que orar de joelhos. Você tem que olhar pegando no amuleto. Em frente a uma estátua. Não tem um ritual obrigatório específico. No sentido humano mais elástico, é claro que toda reunião humana tem um ritual. Até uma audiência judicial é um ritual, tem hora para começar, tem hora para acabar. Tem uma liturgia ali do processo jurídico, que tem o juiz, o promotor, o advogado. Você vai para a escola, você vai para a universidade, você vai estudar, tem um ritual, tem horário para acabar, horário para começar, tem um enquadre. Isso no sentido humano também é ritual. Mas o Espiritismo é uma doutrina que não tem ritual no sentido religioso. Você pode orar de olho aberto, a gente fecha o olho para concentrar melhor, mas não tem nada que diga no Espiritismo. Você tem que orar fechando os olhos. Não tem. Você tem que orar colocando a mão sobre as pernas, para cima, porque senão a energia não circula. Não é a circulação sanguínea. A energia é psíquica. A gente começou a inventar umas coisas assim. Certa vez eu vi no centro, no centro espírita, que um salão como esse estava afastado assim. Um lado era só mulheres e o outro lado só homens. Eu achei aquele negócio tão interessante, eu olhei e aí tive a a babagem de perguntar ao presidente da casa o que era aquilo. Ele disse, não, o mentor espiritual disse para a gente fazer assim, porque senão as energias se misturam, se contamina. Aí eu disse, ué, e os casais como é que ficam? Eles entram, se afastam, descontamina e depois saem junto e se contaminam de novo. Como é que fica? Ah, não, porque o mentor da casa disse. Então a gente vai aceitando o mentor da casa, o guia da casa, que às vezes precisa ser guiado, porque às vezes não é guia. Um guia que diz esse negócio é uma proposta antidotrinária. Outra casa que eu fui, o guia dizia para abolir os grupos de estudo. Não precisava de estudo, não. Era só amar, era só boa vontade, porque eles, os guias, estudavam por nós. Olha que guia. E eu disse, meu filho, se o guia estudar por vocês, ele que vai ficar sabido e vocês vão ficar ignorantes. E quando você morrer, ele vai estar reencarnado. O que é que vai te ajudar lá? Olha que coisa. Então a gente vai acreditando nos chamados guias, acima dos guias está a palavra da doutrina. O conteúdo da doutrina. Isso é importante. Não é desmerecendo os guias espirituais. Mas foi o próprio Emmanuel que diz isso a Chico Xavier. Se eu falar alguma coisa contra Kardec, fique com Kardec e procure me esquecer. Esse bom senso. Esse bom senso que existe na obra. Então Kardec procura primeiro definir. Mas ele diz na Revista Espírita, no entanto, no entanto, o espiritismo toca nos fundamentos básicos de todas as religiões. Porque religião tem a ver com religar, ligar a Deus. O espiritismo fala de prece, fala de caridade, fala de aperfeiçoamento moral, fala de amor ao próximo. São temas religiosos universais. Nesse sentido, diz Allan Kardec, num sentido filosófico, o espiritismo também é religião. É um texto fantástico que na Revista Espírita ele procura definir. No livro dos Espíritos ele procura colocar o que é espiritismo do que é espiritualismo. Veja bem, eu citei aqui Conan Doyle. Conan Doyle, que foi o pai de Sherlock Holmes. Conan Doyle participou de mesa girante. Fez várias sessões. Ele lançou uma obra, olha a confusão que havia na época. Ele lançou uma obra chamada História do Espiritismo. Graças a Deus as edições novas corrigiram esse erro. Mas eu tenho uma edição antiga dessa obra que está errado. História do Espiritismo. E quando a gente vai ver o livro é assim, Espiritismo americano, aí tem os fenômenos que ele participou, Espiritismo europeu, Espiritismo na Alemanha, o médium tal, o médium X. Sabe quantas páginas tem para Allan Kardec? Três páginas. Espiritismo francês. E ele cita Allan Kardec. E a palavra Espiritismo foi criada por Kardec. Essa palavra não existia antes. Veja a confusão já naquela época. Então quando você vê a pessoa e diz qual é o seu espiritismo? É mesa branca? Ele diz não, lá não tem nem mesa. Eu não tenho preconceito com mesa branca, se é preta, se é afrodescendente, não tem problema. Então a gente começa a estabelecer esse tipo. É Espiritismo kardecista? Quem não já ouviu isso? É kardecista? E eu pergunto existe um que não é kardecista? Porque a gente acaba misturando as coisas, outras práticas religiosas que não são Espiritismo e que são respeitáveis. Tradição africanista, o candomblé, a umbanda, as tradições animistas da África são válidas, credoras de respeito, de carinho, sem nenhum demérito, sem nenhuma desqualificação a elas, muito pelo contrário, mas não são Espiritismo. Espiritismo é outra coisa. Ah, mas tem fenômeno mediúnico. Mas na Igreja Católica também tem. Na tradição protestante também tem. Os transes. Não é isso. O Espiritismo é uma doutrina que estuda esses fenômenos, que é da humanidade. São princípios, são elementos da humanidade. Aliás, a palavra Espiritismo aparece na obra de Kardec com dois sentidos. Uma é quando ele vai dizer o Espiritismo é a ciência nova para examinar o mundo espiritual. Ele está falando de quê? Desse conjunto doutrinário que ele organizou assessorado pelo mundo espiritual. E em alguns momentos ele fala assim, o Espiritismo sempre esteve espalhado na humanidade. Remonta à mais alta antiguidade. Sempre esteve na história. O que é que ele estava falando? esses princípios que a doutrina organiza, reencarnação, média unidade, comunicação com os Espíritos, evolução espiritual, sempre houve essas ideias espalhadas por aí. Então, ele usa com dois sentidos na obra kardeciana. Então, quando a gente vê isso, isso é Espiritismo de quê? Não, a palavra foi criada para Allan Kardec, então, a doutrina espírita é a doutrina que foi elaborada pelos Espíritos através de Allan Kardec. Não tem dois Espiritismo, mas veja como a gente vai criando confusões. O Livro dos Espíritos, portanto, apresenta essa grandeza fantástica, essa força de conteúdo. Divaldo Franco costuma dizer que quando ele começou na mediunidade, o Espírito Viana de Carvalho apareceu para ele e disse assim, você é médium, mas não é espírita. Procure estudar Espiritismo. E eles, por onde eu começo? Pelo Livro dos Espíritos. Ele disse que leu em uma semana, o Espírito apareceu e disse assim, leia de novo. Ai meu Deus, que Espírito é esse? Viana de Carvalho foi um grande estudioso da doutrina quando estava encarnado. Ele leu de novo e aí leu mais desmiuçado, fazendo anotações, riscando o livro e aí depois de mais ou menos 15 dias, o Espírito apareceu e disse, meu irmão, acabei a obra. Qual a próxima? O Livro dos Espíritos. Kardec disse, Edivaldo disse, esse homem é fanático, é Espírito de um livro só, que negócio é esse? E aí leu de maneira mais desmiuçada agora, estudando, voltando no texto. Depois de seis meses, a entidade apareceu e disse assim, comece a estudar o Livro dos Médiuns, mas não se esqueça de de vez em quando voltar ao Livro dos Espíritos. essa obra fenomenal. Essa obra que aborda a síntese. E ele contou até de maneira graciosa que um dia ele estava conversando com alguns colegas de física e aí os colegas falando da física quântica, da física nuclear, do vácuo, do mundo quântico, do mundo subatômico e começou a falar e Edivaldo olhando e fingindo que estava sabendo de tudo, mas não estava, estava voando. e aí nesse dia ele voltou para casa e olhou para a Viana de Cavalho e disse assim, você viu a conversa? Você estava comigo? Você viu? Estavam falando de física quântica, de vácuo, do infinitamente pequeno, do mundo cósmico, do mundo quântico e isso não tem na obra espírita. Eu não encontrei nada na obra espírita que fala sobre isso. Você não diz que ali a gente encontra os germes de toda a sabedoria? E Viana de Cavalho disse, leia a questão 540 de O Livro dos Espíritos. Ele foi lá pegar e tinha certeza que não tinha. Tudo sem cadeia na natureza. O átomo de hoje será o arcanjo de amanhã, que um dia começou como o átomo. Numa linguagem poética estava ali contemplada as questões da física moderna, da física contemporânea. A conexão. Então, a obra é fundamental que aborda o que é a doutrina espírita. Mas Allan Kardec teve a preocupação também de publicar uma obra chamada O que é o Espiritismo? Que é uma espécie de síntese que está no Livro dos Espíritos mais resumida. A obra O que é o Espiritismo foi apresentada em 1859 por primeira vez, dois anos depois da publicação da primeira edição. Mas tarde, foi relaborada, foi aumentada até a edição que nós conhecemos, que se não me falo a memória, é de 1862. É uma obra que eu recomendo a pessoa ter a obra e dar para alguém que não conhece nada de Espiritismo. Porque ele vai ter de maneira didática e rápida as ideias principais organizadas por Allan Kardec. É um livro fenomenal, é um livro que eu comecei a lê-lo quando eu já estava mais ou menos no meio do Livro dos Espíritos. Eu comecei a ler o Livro dos Espíritos porque eu disse qual é a obra mesmo básica da básica. Aí me informaram na época que é o Livro dos Espíritos. Eu já tinha lido a obra Nosso Lar de André Luiz mas queria ler a doutrina nos seus postulados. E aí quando eu estava no meio do Livro dos Espíritos eu descobri o que é o Espiritismo. Me encantei. Li rapidamente deslumbrado com a didática kardeciana. Porque Kardec ele se apropriou do Livro dos Espíritos e conseguiu com a economia com uma síntese notável colocar ali o essencial para a pessoa que está começando a conhecer o Espiritismo querer ter uma ideia extraordinária. E o que é mais interessante a obra O que é o Espiritismo é uma obra prazerosa de ler porque toda ela é feita em diálogos que aliás é a ferramenta básica de toda a tradição da filosofia Sócrates Platão os grandes teóricos da filosofia ensinavam através da dialética através do diálogo. Allan Kardec começa a primeira parte do que é o Espiritismo em diálogos diálogo com o cético diálogo com o interessado e diálogo com o sacerdote ou seja com o religioso tradicional e nesses diálogos que é um diálogo gente estruturado ele na verdade ele na verdade construiu esse suposto diálogo porque nessa interação os interlocutores com ele apresentam as críticas as oposições as maiores críticas e os maiores ataques e discórdias que se tem em relação a doutrina espírita e as respostas que ele dá a cada objeção dessa se você pega esse livro hoje e olha você vê que as críticas que hoje o século XXI as pessoas estão fazendo o Espiritismo estão lá já tá tudo lá já são as mesmas críticas é interessante como os críticos não evoluem porque ele já tá lá Kardec já tinha contemplado aquilo as mesmas críticas ah porque é tudo da mente humana tudo é a mente humana que interfere ou então é alguma coisa física as explicações convencionais e ele com uma destreza com uma agudeza com uma sabedoria psicológica vai colocando as ideias espíritas ali naqueles diálogos a segunda parte fala de noções elementares noções elementares então ele começa de uma forma excepcional falando de temas os temas Deus Espírito Mundo Espiritual Média Unidade ali ele coloca de uma maneira bastante sintética para que a pessoa leia e tenha uma ideia do que se trata e a terceira parte solução de alguns problemas que são assim dúvidas eventuais que você pode ter numa primeira leitura e são dúvidas que já estão respondidas todas elas feitas em perguntas e respostas o livro todo é uma dialética está conversando com você é uma obra pequena é prazerosa de ler eu costumo dizer alguém que não conhece o que é o espiritismo porque vai abrir espaço mais tarde para ele ler o livro dos espíritos porque o que é o espiritismo é como se fosse o livro dos espíritos numa forma mais resumida mais condensada menos assim desenvolvida aprofundada mas já está lá os princípios fundamentais da doutrina espírita então meus amigos a obra portanto kardeciana é a obra que a gente precisa ler recorrer voltar porque é uma obra que a medida que eu vou lendo e a medida que a maturidade vai tomando conta da gente a gente lê com outros olhos a gente vê com outros aspectos porque ali são os guias da humanidade envolvendo a terra na mensagem que havia sido enunciada por Jesus Jesus disse que Deus em nome dele enviaria outro consolador João capítulo 14 outro consolador quando Jesus fala isso eu fico pensando ele estava dizendo que quando ele estava na terra ele era o consolador mas que Deus enviaria outro consolador que é o paracleto a palavra paracleto em grego tem três significados aquele que consola portanto o consolador o defensor ou advogado de defesa e aquele que instrui o paracleto ou espírito de verdade vós não vereis mas ele estará convosco Kardec com a sua sabedoria diz se Jesus disse que o paracleto a gente não veria não seria uma pessoa humana porque muita gente interpretou essa passagem de João como sendo a volta de Jesus Jesus viria em pessoa vós não vereis mas ele estará convosco e ficará convosco para todo o sempre então não pode ser uma pessoa humana não pode ser uma individualidade ninguém fica na terra para sempre e aí Kardec vai concluir dizendo não era uma personalidade era um conjunto de ideias porque as ideias ficam permanecem e aí o espiritismo dizem os espíritos Allan Kardec preenche esse requisito porque vem falar da doutrina do Cristo vem retirá-la da idade média vem explicá-la de maneira lúcida de maneira clara de maneira racional vem desenvolver algumas coisas que o Cristo não podia falar na época por falta de conhecimento da época por falta de cultura apropriada para a época ele mesmo disse eu poderia falar muito mais coisas mas vós não suportaríeis chegará o dia que minha palavra será recordada e será esclarecida muitas pessoas tem dificuldade de aceitar o espiritismo como essa proposta eu pergunto qual a doutrina historicamente que explica de maneira tão minuciosa a vida espiritual se não o espiritismo eu não conheço outra doutrina na teosofia no budismo todas elas são maravilhosas que Allan Kardec vai dizer que não vem combater as doutrinas pelo contrário vem fortalecê-las porque toda a doutrina fala de imortalidade da alma o espiritismo fortalece esse conceito quando apresenta o relato dos espíritos toda a doutrina fala de justiça divina o espiritismo apresenta as consequências da justiça divina apresenta aquilo como consequência o desdobramento da nossa vida aqui de uma forma cósmica de uma forma em que a criatura carrega consigo Kardec no céu e inferno vai dizer o castigo de Deus não é de Deus o castigo na verdade é a própria imperfeição que a criatura carrega as imperfeições que eu carrego já tem nelas mesmas o seu castigo você duvida disso? veja uma pessoa impaciente e veja como ela sofre uma pessoa impaciente está aqui está dizendo dois minutos para as oito não acaba logo essa palestra estou inquieto para chegar em casa para ver a novela para ver isso para ver aquilo coitadinha aí o palestrante passa como eu vou passar aí fica angustiada fica inquieta quer ver uma coisa? veja uma pessoa indisciplinada uma pessoa disciplinada ela sai de casa cinco para sete aqui da Pituba para pegar o trabalho e tapoando segunda-feira de manhã com cinco minutos aí quando ela está descendo o elevador o síndico do prédio vai querer falar com ela algumas pessoas querem conversar aí ela entra no carro bastante tranquila para chegar no horário começa a costurar o trânsito imagina como a pessoa sofre com isso mas sofre por quê? por causa da imperfeição que carrega a indisciplina gera sofrimento a impaciência gera sofrimento o orgulho o orgulhoso chega aqui ele se acha tão máximo que ele se sente humilhado facilmente é só a pessoa não prestar atenção nele ou então o palestrante está falando alguma coisa a pessoa já se magoa lá já acha que é para ela certa vez alguém chegou baguado comigo dizendo você falou e olhou para mim assim eu nem conheço você estou conhecendo agora não você falou para mim pois é aí na época eu não estava bem também pois é as cartas sempre chegam no endereço certo quer dizer a pessoa tomou para ela como se eu falasse como se eu falasse só para ela quer dizer eu vim aqui e só ela é só para ela o recado e aí eu disse minha filha deixa um pouquinho para os outros não tome a palestra toda para você não então veja como a gente isso é orgulho quer dizer é autorreferência tudo é para mim ninguém pode falar nada que eu fico humilhado que eu fico chateado que está me dizendo uma indireta e aí a gente vai começando a se encalacrando nisso vai se perturbando nisso vai estabelecendo tanta regrinha tanta coisa e se esquece da essência da doutrina que é fazer o bem que é amar a gente vai ficando cheio de pudor cheio de coisa e aí não pode falar com a pessoa só se a pessoa falar comigo que eu falo com ela eu só posso cumprimentar se fala e se mandar o emotion de coração eu não mando de coração também não eu mando de outra coisa porque senão e a gente vai estabelecendo tanta coisa e quando desencarnar é consigo é com a própria consciência aproveite portanto a oportunidade que você tem com as pessoas para amá-las se elas não gostam de você se elas não entendem se elas vão ver você de maneira negativa se elas vão julgar você o problema é delas não perca seu tempo se importando com o que os outros pensam de você porque vão pensar mesmo que você não não queira e normalmente vão pensar mal porque quase sempre a psicologia humana ele pensar mais mal do que bem é da nossa psicologia da nossa natureza ainda se preocupar com o próprio crescimento com a própria plenitude o espiritismo tem uma proposta de interiorização mergulhar para dentro olhar para si se aprimorar quero concluir com a história que eu tenho contado em algumas palestras da tradição judaica que fala dos antigos rabinos judeus os antigos rabinos judeus contavam uma história muito interessante muito especial e eles passavam isso a gerações eles disseram eles diziam o seguinte que havia em Israel em determinada região da Palestina um rei de uma cidade que tinha quatro esposas e convivia ele com essas esposas em regime de harmonia de tranquilidade e relativa tranquilidade a primeira esposa desse rei ela era uma mulher muito bonita muito bonita e uma mulher muito exigente muito caprichosa e ele cedia a ela tudo fazia todas as vontades dela se submetia a ela atendia a ela em todos os caprichos e todas as vontades porque a amava profundamente era uma mulher muito bonita muito bela e ele a venerava a segunda esposa melhor corrigindo essa esposa é a quarta esposa a muito bela e que ele fazia que ele se submetia a tudo todas as exigências a terceira esposa era mais bonita ainda cavaleiros pense numa mulher bonita pense mais pense três vezes mais é por aí era uma mulher muito bonita muito bonita e ele adorava nas grandes reuniões com os outros reis com as realezas com os outros governantes nas grandes reuniões nobres de de traje de gala etc era ela que ele levava adornava ela de joias preciosas de ouro de vestidos caros adorava exibi-la com os outros e tinha um medo danado de perdê-la um ciúme louco por ela a segunda esposa era não era tão bonita assim como as duas primeiras mas era com quem ele mais se entendia era em quem ele confiava com quem ele conversava com quem ele desabafava as coisas era ela que era ela que ouvia ele ouvia ele nas coisas mais íntimas que ele contava pra ela era a ela que ele pedia conselho e ele tinha uma grande relação de afeto com ela de amizade e de ternura a primeira esposa no entanto ele não dava muita atenção era uma mulher doente vivia as sombras dele no palácio sem que ele prestasse muita atenção pra ela era uma mulher que não era bonita era feia esqualida muito doente e ele nem nem prestava atenção nem lembrava da existência dela o tempo passa e um dia ele é tombado por uma enfermidade ele fica doente é vítima de uma doença e chama os médicos da corte que começam a examiná-lo e depois de muito examinar o médico que é o líder uma espécie de médico sábio reúne os médicos da corte conversa e diz pra ele que a enfermidade não estava regredindo e que possivelmente ele ia falecer que aquela enfermidade era uma enfermidade violenta e que ele não tinha muito tempo de vida ele tomou um choque com aquela notícia e perguntou aos médicos se não tinha alguma alternativa e disse majestade pra ser bem franco com vossa majestade se nós estivéssemos no seu lugar começaríamos a nos despedir a reunir as pessoas a tomar as providências e ele quanto tempo? alguns dias mas talvez algumas horas ele então ficou estupefato com aquilo não acreditava angustiado nessa viagem que é pessoal que é intransferível mas a angústia dele foi tanta que ele chamou a quarta esposa que entrou entrou serelepe quase saltitante quando viu ele ele disse que isso? que desânimo é esse? ele disse você não sabe eu estou caminhando pra morrer estou com enfermidade muito grave estou evoluindo pra o óbito não, pera aí também não seja tão não os médicos já me disseram não há muito o que fazer a não ser aguardar algumas horas e agora eu estou começando a me reunir com as pessoas me despedir etc mas como eu amo muito você eu queria lhe fazer um pedido eu disse faça, claro faça na hora vem comigo é o que? venha comigo como é meu filho? eu sempre atendi sua vontade não atendi? sim, atendeu claro sempre satisfez todas as minhas vontades pois é eu sempre você queria alguma coisa eu não lhe dava? pois é eu só quero isso me acompanhe eu não quero morrer sozinho meu filho eu gosto muito de você sou muito grata por tudo que você me fez nunca vou me esquecer mas minha vida é aqui não vou com você não você está muito enganado e olha não comece com essa conversa que você não deve estar bem eu vou chamar os médicos aqui para cuidar de você e saiu da sala ele ficou pior ficou mal mal e chamou a terceira esposa a terceira esposa entrou linda uma deusa vestida de maneira imponente entrou e começou meu amor meu lindo para onde é que a gente vai hoje? para um lugar diferente como? a viagem hoje vai ser diferente então me explique para onde é que a gente vai? é o seguinte explicou a situação explicou a sua enfermidade disse só que eu não quero morrer sozinho eu quero lhe fazer um pedido eu sempre lhe tratei bem claro claro que sim levava você para tudo que é lugar sempre levou todos os locais melhores mais importantes você ia comigo pois é eu só quero que você vá para um lugar comigo eu não estou entendendo eu não quero morrer sozinho vem comigo é o que? como é que é? você só pode estar louco você está louco você deve estar surtado está pirando eu vou chamar logo os médicos aqui e vou lhe dizer mais quando você morrer eu caso logo com outro quer dizer como é que você diz isso para mim dessa forma? não, comigo é assim comigo é assim acabou já estou em outra já estou na pista e saiu ele ficou mais deprimido mais arrasado chamou a terceira esposa a segunda esposa perdão que entrou e disse diga sentou do lado dele começou a conversar disse eu confio muito em você a gente sempre foi muito aberto para o outro eu estou morrendo e gostaria de não morrer sozinho você não queria morrer comigo? ele disse como é rapaz? eu não estou entendendo ele disse é porque eu não queria morrer sozinho e eu sempre eu sempre confiei muito em você na sua palavra ele disse olha meu filho eu gosto muito de você nós somos muito amigos não é? a gente é amigo de muito tempo a gente tem afeto legítimo pelo outro nós nos confiamos reciprocamente mas morrer com você eu não vou não o máximo que eu faço é um enterro digno eu posso enterrar você muito bem todo ritual aqui você vai ser muito honrado a sua memória vai ser respeitada mas morrer com você não e saiu e ele começou a chorar até que uma mão encarquilhada pegou na dele ele olhou era a primeira esposa que ele tinha até esquecido de chamar olhou pra ela e ele disse ah pois é ele ia até chamar você ia chamar agora você pra conversar com você ele disse não, não precisa se justificar eu estava aqui ouvindo sua conversa seu diálogo aliás eu estou acompanhando você há muito tempo ele disse eu sou muito doente ele disse eu sei eu sei que você está doente eu tenho visto eu também estou muito doente muito doente ele olhou pra ela e começou a chorar eu nunca cuidei de você nunca tentei pra você nunca procurei olhar direito pra você cuidar de você você estava sob a minha responsabilidade e ela disse não perca tempo com isso não vamos gastar o nosso tempo precioso aqui com lamentações do passado um minuto do contato com você vale os anos que você não me deu atenção eu amo muito você vamos aproveitar esse momento aqui pra ficarmos juntos eu estou mais doente do que você os dois apertaram as mãos abraçaram-se ela abraçou com ele deitou no leito começaram a chorar a chorar até que algumas pessoas começaram a entrar uma a uma as outras esposas foram chamadas mas já não havia tempo os dois abraçados morreram os dois juntos chorando os rabinos judeus concluem a história dizendo o seguinte todos nós todos aqui temos na terra quatro esposas a quarta esposa nossa é o corpo físico que é muito exigente que exige tudo de nós e que a gente normalmente se submete a ele em tudo cede tudo dá tudo pra ele mas na hora de desencarnar essa esposa é desse mundo não vai com a gente não a terceira esposa são as posses materiais que a gente idolatra que a gente se apega que a gente leva pra todos os lugares a gente tem o medo de perder mas a gente morre e já passa de mão já vai pra outra pessoa já fica nas mãos de outra essa é a terceira esposa são os recursos que a gente tem materiais que não vão conosco também a segunda esposa é o símbolo das relações familiares das relações afetivas das relações próximas relações muito agradáveis de confiança afeto legítimo estima recíproca mas eles não vão conosco no máximo o que pode fazer é nos enterrar bem no máximo a primeira esposa no entanto aquela que estava velha que estava feia que estava mal atendida que estava doente que ele não deu atenção representa o conjunto dos nossos atos morais a nossa bagagem espiritual aquilo que a gente leva para a vida espiritual essa sim vai com a gente atentemos portanto porque essa história do judaísmo ilustra o propósito da doutrina espírita nesses quatro aspectos fundamentais para todos nós muito obrigado muita paz Obrigada.